Música É a sua música, Caio É a sua música, Caio Caio A sua música É a sua música É a sua música É a sua música Está com o Biel Não, não me filma Eu não Eu tenho contrato Eu tenho contrato Eu tenho contrato É linda, é linda! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que brilho! Que brilho! Que brilho! Tô com o cabelo! E aí! Que brilho! Que brilho! Para o cabelo! Vai, belisa, caralho! É tudo família, é tudo família Eu não tenho essa Vagalama A gente tem gente Eu errei, amor É sendo baixo no vagalume Tá bem, tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso?